Uma força-tarefa contra o Aedes aegypti. 220 mil militares e agentes de saúde vão à caça do mosquito no próximo sábado. Três milhões de casas vão ser visitadas em todo o país. A presidenta Dilma, ministros, governadores e prefeitos vão participar da mobilização. E veja também, Brasil e Universidade Americana fecham acordo para produzir vacina contra o vírus Zika. E ainda nesta edição do NBR Notícias, balança comercial tem superávit de mais de um bilhão de dólares na primeira semana de fevereiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Militares e agentes de saúde vão bater de porta em porta em cerca de 3 milhões de residências para orientar a população sobre como combater focos do mosquito Aedes aegypti. Sábado será a mobilização nacional de combate ao Aedes. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Os 220 mil homens e mulheres do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que vão participar neste sábado das ações do Dia Nacional de Mobilização para o Combate ao Aedes aegypti. Vão atuar em 356 municípios de todos os estados e também no Distrito Federal, principalmente naqueles lugares onde existe unidade militar e onde foram registrados muitos casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como o dengue, febre chikungunya e o vírus Zika. Vão ser 28.300 militares na região norte, 28.600 no nordeste, 35.000 no centro-oeste, 104.400 no sudeste e 23.700 no sul. Eles vão bater de porta em porta e vão distribuir panfletos, 4 milhões de panfletos, com orientações sobre como combater os focos onde o mosquito pode se reproduzir. O panfleto recomenda, por exemplo, fechar bem a caixa d'água, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de boca para baixo, fechar os ralos com tela fina e guardar pneus em local fechado. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, reforçou hoje que a população deve manter esses cuidados de forma permanente, porque a maioria dos focos de criação do mosquito está dentro das casas. E essa conscientização, segundo o ministro, é o objetivo principal da campanha deste sábado. A etapa do dia 13 é para mobilizar a população, porque mais de alguns chegam a falar em 3 quintos dos casos da doença provocada pelo mosquito, tem origem dentro da casa das pessoas. Ou seja, não adianta apenas o poder público se encarregar de limpar as áreas públicas, sejam imóveis, praças, logradouros públicos. Se não houver uma mobilização da população que permanentemente remova de dentro das casas os focos de multiplicação do mosquito, essa campanha não tem como ser vitoriosa. Esta é a segunda fase de uma grande campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti que vem sendo desenvolvida pelo governo federal. Na primeira fase, os militares eliminaram focos de criação do mosquito em unidades militares e em repartições públicas. Na fase seguinte, 50 mil homens e mulheres das Forças Armadas vão trabalhar em ações mais diretas de combate ao mosquito, com aplicação de larvicida e acompanhamento de agentes de saúde nas ações de combate ao mosquito. De acordo com o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, a saúde do brasileiro é a principal preocupação. Mas ele também disse que o combate ao mosquito é um desafio que não vai atrapalhar a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil em agosto. Infelizmente, os riscos ocasionados pelo mosquito não são apenas no Brasil, são em muitos países do mundo. Outros países estão submetidos a outros riscos que não são os riscos do mosquito. Quando houve a Olimpíada em Moscou ou em Londres, se falava dos riscos de atentados. E, de fato, Londres teve que mobilizar um aparato muito forte, muito grande, inclusive com soldados trazidos do Afeganistão para cuidar da segurança. Então, o mundo vive sob riscos, ou de saúde, ou de natureza política, ou de terror. Eu acho que o risco tem que ser combatido com medidas eficazes, tanto no caso de saúde pública quanto no caso de segurança também. Mas a humanidade não pode deixar de realizar as suas tarefas, a sua agenda, o seu calendário de eventos internacionais, de toda a natureza, porque não são apenas os esportivos, há outros, religiosos, por conta de riscos e de ameaças. Bem, todos os órgãos do governo federal vão participar das ações neste Dia Nacional de Mobilização para o Combate ao Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff e os ministros vão acompanhar as ações de mobilização diretamente nos estados. Renata. Obrigada, Carandina, pela participação ao vivo. Boa noite. Bom, e o ministro Patruzana Nias, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, falou também da participação da pasta no Dia Nacional de Mobilização e disse que todos os setores ligados ao ministério estão engajados no combate ao Aedes aegypti. Nós estamos inteiramente sintonizados com os objetivos do governo federal, sob a liderança da presidenta Dilma, para combatermos o mosquito. Estamos mobilizando todo o ministério. O ministério tem uma rede, que são as delegacias estaduais, que também estão sendo mobilizadas para fazer um trabalho pedagógico junto às agricultoras e agricultores familiares, junto às comunidades, os nossos parceiros, cooperativas. Estamos trabalhando também com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem também as suas superintendências nos estados do Brasil, para que também essas superintendências do INCRA somem conosco, tanto no trabalho interno, nos espaços das delegacias e das superintendências, como nesse trabalho também externo, com os nossos interlocutores, com as agricultoras e agricultores familiares, nos assentamentos, nos acampamentos. E nós vamos continuar esse trabalho. E no próximo sábado, eu estarei o dia inteiro também em sintonia com outros ministros, enfrentando esse desafio, que é fundamental para nós garantirmos a saúde da população brasileira, especialmente garantirmos a saúde e a integridade física, psíquica das nossas crianças que estão chegando. E quase 2 milhões de dólares vão ser investidos pelo governo federal em pesquisas conjuntas com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. A parceria envolve técnicos do Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, e a previsão é que a vacina seja desenvolvida no prazo de um a dois anos. 1 milhão e 900 mil dólares serão investidos nos próximos cinco anos para desenvolver a vacina contra o vírus Zika, que, segundo o Ministério da Saúde, é a causa do recente surto de microcefalia no Brasil. A vacina, nós queremos que ela seja desenvolvida o mais rapidamente possível. Feito isso daí, nós vamos fazer os testes em humanos. Esse caso é tão urgente que nós estamos pedindo a presença do FDA americano, que é a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, para, junto com a nossa Anvisa aqui, que faz o mesmo papel, a gente estabelecer um protocolo para não saltar etapas, mas para agilizar, para não ter nenhum trave burocrático, nem da nossa parte, nem da parte americana. Então, se tudo correr bem, não houver obstáculos e tudo mais dentro do previsto, digamos que, mais uns dois anos, a gente poderia ter a vacina A Universidade do Texas foi escolhida por ser considerada o centro mundial mais reconhecido em pesquisas com arbovírus. O estudo será conduzido por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, do Pará. Devido à emergência da situação, praticamente todas as Américas, mas, particularmente, no nosso país, houve um acordo entre os participantes, os pesquisadores que vão estar envolvidos do lado brasileiro e do lado americano, para a simultaneidade desses testes pré-clínicos, o que vai acelerar, vamos ganhar pelo menos uns três a seis meses nesse processo. O ministro também anunciou que, ainda nesta semana, 15 técnicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estarão no Brasil para aprofundar os estudos sobre a relação entre o Zika e a microcefalia. Já na semana que vem, acontece um seminário internacional para debater as novas tecnologias de combate ao Aedes aegypti. E nos dias 23 e 24 deste mês, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margareth Chan, estará no Brasil para acompanhar as ações de combate ao mosquito. E o investimento em novas tecnologias é um dos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à microcefalia. Com o apoio do governo federal, pesquisadores estão estudando novas técnicas para combater o mosquito Aedes. Na próxima semana, representantes do Ministério da Saúde vão se reunir com especialistas de todo o mundo para discutir a eficácia de novas técnicas para combater o mosquito da dengue. Entre as propostas avaliadas, está a experiência de expor mosquitos à radiação para que eles fiquem estéreis. Embora haja uso de energia nuclear, o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde diz que a técnica não traz riscos à população. Na tecnologia que utiliza mosquitos irradiados, quem é exposto à radiação é o mosquito. Então, essa tecnologia faz com que os mosquitos sejam estéreis. Eles não são capazes de produzir novos mosquitos. No entanto, eles têm a sua atividade normal e eles competem com os mosquitos selvagens de forma que eles cruzam com as fêmeas. No entanto, não surgem novos mosquitos deste cruzamento. Então, não há qualquer utilização de radiação fora da fábrica de mosquitos. Maierowicz também mencionou uma pesquisa da Fiocruz com uma universidade australiana. O estudo introduz uma bactéria no mosquito que o impede de transmitir a doença. A Fundação Oswaldo Cruz participa de um estudo hoje que contamina mosquitos com uma bactéria que existe naturalmente na natureza, que é uma bactéria chamada Volbáquia. Os mosquitos infectados com a Volbáquia, eles não desenvolvem a infecção com os vírus. Ou seja, eles existem normalmente, no entanto, deixam de transmitir os vírus. Outra técnica mencionada foi o uso de mosquitos geneticamente modificados. O estudo já foi testado em Jacobina, na Bahia, e em Piracicaba, em São Paulo. Cláudio Maierowicz explica como funciona o experimento. É um mosquito que tem uma modificação genética, de forma que ele é espalhado no meio ambiente, numa quantidade grande. Esse mosquito cruza com o mosquito fêmea, e no entanto, os ovos são colocados e as larvas são inviáveis. Não nascem mosquitos adultos descendentes desses mosquitos modificados geneticamente. De acordo com Maierowicz, as novas técnicas nunca foram utilizadas em larga escala em um país tão grande como o Brasil. Por isso, as inovações devem ser combinadas com velhas práticas. A prevenção mais eficiente é impedir o acúmulo de água parada. Assim, não vai haver focos de proliferação para o mosquito da dengue. Mais uma vez, os profissionais brasileiros ocuparam todas as vagas oferecidas pelo programa Mais Médicos. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Renata, os profissionais que ocuparam as 1.173 vagas oferecidas pelo programa Mais Médicos, todos têm registro no Conselho Regional de Medicina do Brasil. Sobre isso, a gente conversa agora com o secretário Eide Pinto do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. O objetivo desse edital é garantir a reposição de vagas do programa. O Ministério da Saúde publica esses editais de reposição a cada três meses. E desde a primeira edição desse edital, todas as vagas são ocupadas por brasileiros. O que isso significa? Significa que além da população e dos gestores municipais fazerem uma boa avaliação do programa, cada vez mais os médicos brasileiros que participam do programa querem continuar participando e quem ainda não participa quer entrar no programa Mais Médicos. O Mais Médicos foi criado em 2013. O senhor pode fazer um programa do Balanço até agora e explicar um pouquinho como que ele funciona? O programa tem três eixos. Investimento em infraestrutura, 5,5 bilhões de reais em mais de 26 mil obras nas unidades básicas de saúde. Tem uma ação estruturante de médio e longo prazo, de expansão das escolas médicas no Brasil, no interior do Brasil, nas áreas que têm déficit de formação de médicos e de formação de especialistas. E o provimento emergencial. O provimento emergencial é justamente essa ação, que hoje garante a 63 milhões de brasileiros a atenção de mais de 18 mil médicos em 4 mil municípios e pela primeira vez em todos os sítios sanitários indígenas. Nós já temos aumento das consultas na atenção básica, redução das internações, enfim, já começamos a fazer impacto na saúde da população. Nessa edição, mais da metade dos médicos que encerram nesse período, o período que dá direito à bonificação para a residência médica, optaram por continuar mais três anos no programa. Quais são as vantagens para os gestores, para a população que é atendida pelo programa e quais são as oportunidades para esses profissionais? Os médicos brasileiros, quando entram no programa, eles têm duas opções. Um terço deles tem optado por ficar três anos no programa e dois terços optado por ficar um ano no programa. A boa surpresa esse ano é que mais da metade desses que inicialmente optou por ficar um ano, eles agora decidiram ficar mais três anos no programa. Isso é importante que reforça o vínculo desse médico com a equipe, com a população, garantindo mais sustentabilidade, garantindo continuidade do cuidado e melhor qualidade e vínculo no cuidado da população. Quais são os próximos passos para esses médicos que foram selecionados? Os médicos começaram a se apresentar hoje, dia 11, e vão até o dia 16, terça-feira que vem. Então eles têm que chegar nos municípios, os gestores do município registram a chegada desses médicos e a população não precisa preocupar. Se porventura algum médico não comparecer nesse município, nós vamos dar uma segunda oportunidade aos médicos inscritos para que eles possam escolher essas vagas remanescentes. Obrigada, secretário, pela entrevista. Renata. Muito obrigada pelas informações. Carolina, boa noite. Obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista. É uma entrevista que está aqui no canal do Rio de Janeiro, Obrigada pela entrevista, Bias Amor. Segundo o Ministério da Integração Nacional, o rompimento não vai impactar o cronograma das obras e as medidas de reparação não trarão custos adicionais ao governo federal. Com 477 quilômetros de extensão, o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A balança comercial brasileira teve superávit de quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares na primeira semana de fevereiro. No acumulado deste ano, o saldo positivo totalizou 2 bilhões de dólares. Foram 3 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações e 2 bilhões e 442 milhões de dólares em importações. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O saldo positivo se deve ao aumento nas vendas de produtos semi-manufaturados, como açúcar, ouro e celulose, e manufaturados, como etanol, suco de laranja e medicamentos. Por outro lado, caíram as vendas de produtos básicos, como soja em grão, minério de ferro, petróleo bruto e farelo de soja. Já está disponível para consulta o lote residual do imposto de renda referente aos exercícios de 2008 a 2015. Quase 64 mil contribuintes vão receber a restituição. Os valores vão ser creditados no dia 15 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri